Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pra alguns uma boa notícia, pra outros nem tanto, mas a realidade que amanhã a gente tem jogo do furacão, amanhã tem Atlético, Paranaense, Corinthians, um dos jogos mais decisivos que o Atlético tem no ano do seu centenário, obviamente por um roteiro completamente inesperado e um roteiro que a gente não queria estar vivendo, que é esse roteiro de fuga do rebaixamento, mas não deixe de ser um jogo muito decisivo. E pra esse jogo muito decisivo, o técnico Lúcio Gonzalez podia ir por vários caminhos, só que ele aposta em jogadores que o Lúcio viu de perto fazendo muito bem pro Atlético, sendo muito decisivos pro Atlético. E pra uma final, como é esse confronto contra o Corinthians, é natural você apostar nos jogadores que você sabe que naturalmente podem crescer nesses confrontos, naturalmente podem tirar coelhos da cartola em momentos decisivos, como o Pablo e o Nicão já fizeram algumas e algumas e algumas e algumas vezes. Porque se você fizer um ranking dos jogadores mais decisivos dessa era vitoriosa do Atlético, acho que você não tem como não citar Pablo e não tem como não citar Nicão. Desde lá de 2018, quando o Pablo decidiu contra o Bahia, Nicão contra o Fluminense, Nicão encontrou o Pablo naquela final contra o Júlio no jogo da ida, aí no jogo da volta o Pablo marca mais um gol, aí depois o Pablo sai e o Nicão assume o protagonismo, é fundamental na conquista da Copa Sul-Americana de 21 e na ida pra final da Copa do Brasil de 21, aquele confronto contra o Flamengo, os dois gols inesquecíveis, os confrontos contra a LIDU, América de Cali, Penharol na Sul-Americana, que ele bota debaixo do braço e obviamente gol do título. Aí você volta pra 2022 quando o Nicão sai e o Pablo volta, e você tem um Pablo sendo fundamental numa semifinal de Libertadores, gente, com gol e com assistência. Então, esse lado decisivo, tanto de Nicão quanto de Pablo, é completamente inquestionável. O que eu questiono é se eles são os mesmos jogadores desses momentos históricos pro Atlético. O Pablo de 2024 é o mesmo Pablo de 2022 ou de 2018? O Nicão de 2024 é o mesmo Nicão de 2021, de 2019, de 2018? A resposta é muito clara. Mas no final das contas, a aposta do Lúcio é nesse histórico. A aposta do Lúcio é nessa veia decisiva desses dois. Porque se você for levar em consideração o momento, nem Pablo nem o Nicão seriam titulares. Jogadores que não vêm desempenhando e acho que em nenhum momento desempenharam pra justificar entrar nesse jogo tão decisivo. Menos até que seus concorrentes. Se você pegar os números da temporada do Maestriano e do Pablo, fica muito claro. Se você pegar os números da temporada do Zapel e do Nicão, fica muito claro. Só que quando a gente tá falando de ídolos, a gente fala de algo a mais. Eu não acho que o Atlético tenha que se apegar. Puta, o cara é ídolo, então a gente vai ter que escalar ele. Não é por aí. Mas quando a gente fala de ídolo, a gente tá falando certamente de algo maior. De um histórico maior, mais significativo. É isso que eu quero trazer aqui pra vocês. E a gente vai falar um pouquinho, taticamente, dessa dupla de Pablo e de Nicão. O que é que dá pra esperar dos dois. Cara, do Pablo, eu tenho uma preocupação muito grande sempre quando o Pablo joga, que é a questão da área povoada, né? Porque a tendência é que o Atlético chegue menos no campo de defesa do Corinthians. Então, quando o Atlético chegar no campo de defesa do Corinthians, o que é que tem que acontecer? O Atlético tem que acertar as jogadas. O Atlético tem que finalizar as jogadas. E o Pablo, ele tem uma questão que pode ser positiva e, ao mesmo tempo, eu considero mais negativa do que qualquer coisa, que é o fato do Pablo sair muito da área. Ele abre espaço pra quem vem de trás. Mas o Pablo saindo muito da área, em muitos momentos, ele deixa esse corredor central vazio. Por exemplo, o Coelho faz uma jogada de linha de fundo por aqui e vai cruzar pro Pablo. Em quantos e quantos momentos o Pablo, ao invés de estar afundando aqui, tá entrando na área. Então, essa é a minha grande crítica ao Pablo. Porque se a gente for parar pra pensar, entre os três atacantes mais utilizados na temporada, podemos descrever assim, o Pablo é o que tem o maior perfil de ser um jogador pra um jogo de transição. Porque de óleo e mais transição, atacantes muito mais posicionais, atacantes mais cone, né, de ficar na área. Então, o Cuca não utilizava o Pablo à toa. Utilizava o Pablo porque se movimentava mais, abria mais espaço, descia pra jogar, pra ajudar a construir. Então, essa mobilidade do Pablo, ela pode ser muito boa se ele não ignorar o fato que ele tem que estar na área. E o Pablo, quando tá na área, pelo menos o último recorte muito bom que a gente teve do Pablo, que foi no segundo turno do Brasileiro do ano passado, quando a gente perde o Vitor Roque e o Pablo assume essa posição, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Faz gols em sequência, gols em jogos importantes. Então, assim, o Pablo tem que ter na cabeça dele que ele é esse centro-avante. Eu acho que isso já são, assim, 50%, 60% pro sucesso do Pablo contra o Corinthians. ele botar na cabeça dele que o que ele precisa entregar é dentro da área. Então, eu dou muito valor ao que o Pablo não pode nos entregar de movimentação, de motivação também porque é um grande líder, mas de movimentação. Mas, no final das contas, eu quero ver ele dentro da área. Até porque não desmarque ali com o zagueiro, pô, encostando nele, segurando a camisa, ele vai bem. O Pablo é um cara que tem algum bom posicionamento dentro da área. O Pablo se posiciona melhor do que finaliza. O Pablo, ele tem duas características que eu acho bem interessantes. Uma é essa questão do desmarque e outra ele é muito inteligente. Eu só não sei se a habilidade dele possibilita que ele seja tão inteligente quanto ele pensa à frente. Às vezes ele tá pensando um, dois, três segundos à frente e o corpo não acompanha, podemos dizer assim. Aí você tem aqui também o Nicão, né? O Nicão é um personagem, o Nicão é uma peça que ele assume uma função de criação na equipe muito grande, porque naturalmente ele vai estar substituindo os apelhos, né? Então, em alguns momentos, acho que você vai ter Nicão e Canobio na mesma altura. Em outros momentos, acho que você vai ter Pablo, Canobio e o Nicão baixando um pouquinho mais. E eu acho que é nesse movimento de baixar pra centralizar, pra criar, pra construir, que eu, puta, acredito que o Nicão, ele possa gerar algumas situações legais pra gente. Porque é um cara que sabe sustentar a bola, né? Você tem um conceito que o Nicão domina como poucos, é um cara que consegue sustentar a bola. Então, beleza, a gente tá sendo amassado, 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 tem uma quebrada de linha do Gamar pro Gabriel, do Gabriel pro Nicão, o Nicão segura a bola. Cara, vai ser o momento de acalmar o jogo e começar a distribuir no campo ofensivo. Ou, ele entender que tá na hora de acelerar. E eu acho que o feeling do Nicão, pelo menos o feeling do Nicão nos melhores momentos que ele teve vestindo a camisa do Atlético nesse quesito de acelerar, desacelerar, sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom. Então, acho que pode ser um impacto legal pro time do Atlético na hora que a gente chegar no último terço, na hora que a gente chegar no campo de ataque, pra gente saber se a gente tem que fazer esse passe mais de ruptura ou se você vai trocar mais passes. e acho que o Nicão tem finalização de média e longa instância, tem outros quesitos que pode ajudar ali na função. No fim das contas, são escolhas que eu não faria. Eu acho que o Atlético, ele não tá precisando dessa experiência de Pablo Nicão. Eu acho que o Atlético, ele tá precisando rejuvenecer a equipe. Eu acho que muito desse perfil, experiente, maduro, não foi correspondido em nenhum momento da temporada do Atlético. Então, eu tenho mais expectativa nos jovens do que nesses caras. mas a partir do momento que a gente vai jogar com esses caras, é uma opção do Lúcio jogar com esses caras, e eu já opinei sobre essa questão, eu acho que dá pra imaginar que eles podem entregar algo bom. Eu acho que pelo menos dentro de um cenário de maturidade e maturidade técnica, porque quando você vai pra São Paulo enfrentar o Corinthians e Itaquera, é um jogo que o jogador ele sente naturalmente, é um jogador que não tá acostumado com isso, ele se encolhe, o sentimento é que Pablo e Nicão eles podem até jogar mal, mas não vai ser porque o contexto vai assustar eles, vai ser porque eles jogaram mal, porque esses caras eles já jogaram e já fizeram muita coisa legal em vários contextos tão pesados quanto com a camisa do Atlético, como a gente já citou o tanto de jogos que eles acabaram decidindo. Volto a dizer, não é uma opção que eu tomaria, mas é o que a gente tem pra hoje, ou pra amanhã, já que esse vídeo tá saindo ainda no dia 16. Tô nervoso, bicho, tô bem nervoso. Apesar de já contar com a derrota, conforme vai se aproximando o jogo, a gente fica bem mais receoso, a gente fica naquela de puta, será que o Atlético vai ganhar? Será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer? No final das contas a gente não sabe, mas o que não vai faltar vai ser torcida. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anás!